Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez estamos de volta aqui no Super Suz, porque hoje colocaremos a Imperatriz no nível máximo, não nível 10, no nível máximo, que é no nível 20. Aí ela vira até um super também no nome, é um negócio muito massa e a gente coloca um poderzinho nela também. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e se embora. Vamos lá então, galera. A ideia é colocar a Imperatriz no nível 10, tá? Vamos ver se a gente consegue aí perceber alguma diferença e tudo mais. A Imperatriz é um impostor que consegue invocar o personagem mais, o jogador mais próximo pra ela, né? Então você consegue se isolar e tudo mais. Vamos treinar aqui então, ó, nível 2, nível 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou mais? Dá pra... Mano, dá pra jogar mais, né? Raridade passa pra passe. Acho que tá errado o nome ali, mas... Vamos ver. Nível 20? Opa! Ah, eu não tenho medalha de impostor, cara. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Quanto precisa? De 5, né? Então eu vou colocar 5 medalhas de impostor aqui. E aí eu pego nível 20 com ela. Nível máximo. Nível máximo, pronto. Nível 20 é o nível máximo. Tem 5 de velocidade, 5 de recarga de reunião e 5 de recarga sabotagem, além do 5 de alcance de ataque. E foi pra super. Ah, interessante. Deixa eu ver o que eu... Eu posso colocar alguma coisa aqui? Posso, né? Eu acho que eu posso colocar aqui, ó. Recarga sabotagem? Não. Recarga de ataque. Vou colocar recarga de ataque aqui, ó. Toma. Tá equipado. Eu não sei bem se ele funciona aqui no modo casual, né? Onde eu gosto de jogar aqui agora. Mas eu vou... Eu vou descobrir. Cadê a carta aqui da Imperatriz? Vou pôr a carta agora. Aqui, ó. Tem 17 cartas ainda. Vou tentar jogar com ela. Vamos tentar. Vamos lá, então, galera. Carta equipada. Vamos ver se vai cair. Impostor? Eu vou cair. Glutão, cara. Tá. Beleza. É. Aqui complicou um pouco, cara. Eu não sei jogar muito de glutão em Super Sus, não. Pra ser bem sincero, assim, sabe? Pra ser bem sincero. Já sabotaram o reator. Vou morrer. Não. Tá. Eu vou pensar muito bem o que eu vou fazer aqui, gente. Aqui. Sem fingir. Eita, mano. E não matei ninguém, cara. Vamos ver o que tem pra falar. Oxê. Não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. Não tava fazendo barulho do outro. Eu sou o xerife? Mano, ninguém fala. Eita. Eu acho que era o justiceiro, mano. Acho que esse que morreu era o justiceiro. Gente, eu vou esquipar. Vai esquipar? Esquipei, então. Tá bom, né? Tá bom, né? Ok? Falta o money. É. Ninguém falou aonde, né? Falou aonde? Não falou aonde. Bom, tá bom. Tá bom. Será que eu... Mano, eu tô... Eu tô pensando em evitar. Eu tô pensando em evitar. Engolir alguém no começo. Talvez só quando eu me sentir ameaçado. Talvez só quando eu me sentir ameaçado, cara. Porque engoli. Alguém. Aí vai começar a soltar os emotes em cima, entendeu? E isso é um problema. Além também de que leva um tempinho pra finalizar a animação do glutão. Quero ver se vai passar alguém aqui, cara. Não é que ninguém me viu. Não é que ninguém me viu. Desmutou sozinho o microfone, cara. Gente, quem que vocês acham que só... O que vai falar? Eu acho que é o Ciano, porque o Rosa falou que ele era cheio de... E se eu... E se eu... E se eu... E se eu... Eu acho que é o Ciano, um dos impostores. Meu Deus. É o Ro... Era o Ciano... O que que o Ciano era? Ninguém sabe. Ele era impostor. Ele era... Eu sou... Eu sou... O justo que chega... E tu já tirou o conjurador do jogo? É, como que você acertou o primeiro? Não sei. Eu acho que ele viu o cara conjurando-se, foi. Pode ser. Pode ser. Foi o conjurador ou o glutão? Eu acho que ele deve ter tirado o impostor, né? Que é mais fácil saber quem é. É, no caso, o conjurador, né? É, no caso, o conjurador. Meu Deus. Eu não tirou o conjurador. Tá, então eu sou... Tá, então o vermelho é o justo cedo. Tá, então o vermelho é o justo cedo, então. Vou proteger o rodo. Proteger? Guardião. Temos um problema. Eu acho que ele... Mano, eu acho que ele tirou os dois impostores, cara. Sobrou só eu de glutão. Sobrou só eu de glutão. E agora, hein? Porque se ninguém morrer... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não posso botar? Será que ninguém passa aqui, mano? Acho que eu só vou tomar um dos xerifes, tá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu que tô mandando joinha. Será que ele fala alguma coisa? Ah, eu acho que ele vai... Ele vai apertar o botão. Só por causa do emote. Ou não? Ou será que não? Mandar um joinha aqui. Não! Não! Beleza. Eu apertei. Pode... Viu? Pode tirar o verde. Pode tirar o verde aí, que o verde é glutão. O verde é glutão. O verde é glutão. Porque ele veio fazendo o task. Do... E vice fazendo o task, rapaz. Vice engolindo e o emote em cima de você. Pode tirar o glutão. Pode tirar o glutão. O verde, o verde. Pode tirar o verde aí. Pode tirar o verde. Pode tirar o verde. Você, o glutão, se engoliu na minha frente. Eu acredito que o glutão vai ganhar um jogo. Tá dando... Tá dando retorno. Eu falei que era o laranja. Cara, você é o maior miguezeiro. O maior miguezeiro. Aqui, ó. Eu vi o rosa passando. Tá aqui na minha mensagem automática. Em automática? É claro que tu viu ele passando. Porque tu engoliu ele. Porque você engoliu ele. Porque você engoliu ele. E o vermelho é muito burro. Eu ainda fiz a task lá do rachis pra ele. Ele, certeza que tentou votar em mim. Ele errou. Ele confiou em você. Claro que não. Ele confiou em você. Mano, não vai dar, cara. Não vai dar. Não vai dar. Porque vão apertar o botão antes do cooldown, cara. Eu tenho certeza disso. Eu tenho como apertar o botão de novo? Ah, é 15 segundos aqui, ó. Eu consigo apertar o botão de novo? Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Eu apertei o botão primeiro aquela hora. Se eu fosse glutão, por que eu ia apertar o botão? Pode votar no verde aí. Pode votar no verde. Eu ia apertar o botão. Pode apertar no verde. Pode votar no verde aí, ó. É glutão. O cara confiou nele. Ele errou. Ele tirou o justiceiro, mano. Não, não é possível. Mano, ô. Ele acabou se matando. Não acredito que o glutão vai ganhar nessa, cara. Não acredito, cara. Não acredito. Não acredito. Não, não acredito. Não, já votei no verde, mano. Não, já votei no verde, mano. Se tu votar em mim, roxo, tu perde o jogo. Se tu votar no... Se votar em mim, você perde o jogo. Você, o glutão. 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 Que Eric Car? O que, rapaz? Mas parece. Quem que é Eric Car? Parece. Quem que é Eric Car? Ah, é meu youtuber. Ah. Ele é bom? Ah. Ele é bom, pelo menos? Mal menos. Mais ou menos? Nossa, aí... Aí quebrou ele, né? Aí quebrou ele. Bom, agora o outro tem que apertar o botão, né? O que que será, mano? Cara, acho que eu vou ficar na cola do outro, viu? Aqui, ó. Já vou dar o joinha. Vai fazer a task? Ele vai fazer a task? Fez a task. Quando ele vai? Eu falei que era Eric Car? Eu falei que era Eric Car? Meu Deus, mutei. Não consegui, não consegui. Mutei. Calma aí, ó. Vou jogar na cara dele aqui, ó. Fala que o Eric é mais ou menos. Fala que o Eric é mais ou menos agora. Ah, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala que é mais ou menos. Falei pela voz. Ó, um salve pra ele, hein? Mano, que... Ah, isso aqui foi engraçado, mano. Não aguentei. Eu quero ver se eu consegui de Imperatriz. Vambora. Será que agora vai de Imperatriz, gente? Não, mano. Não, vou... Não, vou gravar Imperatriz, ó. Vambora, vambora. Mano, isso daqui... Tomara que não tenha médico. Tomara que não tenha médico, cara. O amarelo é o impostor comigo. Ah, beleza. Não tem médico, mas tem profeta. Profeta pode ser um problema. Já vou sabotar a luz aqui, ó. Mas daí aqui é ruim, né, mano? E agora? Ai, não. Não. Vou trancar aqui, porque se a galera ver eu aqui, vai achar que eu vim lá de cima, mano. E eu vim, na verdade, né? E eu vim lá de cima. O que eu faço aqui? Cara, peraí. Aqui pode ter jogo ainda. Consigo apagar a luz a tempo? Ó. Não acredito. Ai, mano. Pode tirar o Ciano aí, tá? Pode tirar o Ciano que eu fui... Eu fui puxado. Eu fui puxado, acho que pelo Ciano, hein? Mano, ele tava protegido por quem? Guardião? Samurai? Samurai? É um azar, cara. É um azar. Vou mandar um salve pra ele aí, cara. Vou mandar um salve. Eu, o Rosa e... E essa... Vamos ver. Gente, eu tenho o CESC lá no lixo. Vamos ver. Mano. Passou direto, mano. Passou direto aqui. O cara foi teletransportado do nosso lado. Tu sabe quem foi? Eu fui teletransportado também, mas fui protegido pelo Samurai. É. É, não sei, cara. Não sei, mano. Ai, viram o Ciano. Eita. Tá, vamos lá. Quem que... Mano, quem que tinha... Foi o Rosa, não foi? Foi o Dino, eu acho. Tá, eu vou ter que tomar cuidado com... Opa. Mano, é um joia pra ele ali, né? Vai que... Vai que adianta alguma coisa? E não, vai embora. Cara, ó. Puxei ele e saí de perto. Puxei alguém e saí de perto. Pra ficar confuso. Pra ficar confuso e não entender nada. E agora? Acho que tava na elétrica esse corpo aí, hein? Mano. Vermelho é uma boa pessoa. Ele votou. E agora? Tava entrando elétrica, mas eu não vi. Rosa é uma boa pessoa. Vamos mandar um salve pra ele. Salve, Sam. Quem... Qual foi o outro aqui? Salve, roxo. Mandei um salve pro roxo aqui também, né? E agora? Fala o nome do vídeo? SuperSus. Acredita nisso? Puxa eu? Ué. Puxa eu? Por que puxa eu? Por que puxa eu? Vamos pensar o que pode ser. Puxa eu. Puxa eu. Justiceiro. Veterano. Pode ser veterano. Não vi quem que votaram em quem. Cara, tô achando que eu vou ter que evitar. Vou ter que evitar o uso aqui da invocação, hein? Não pode dar ruim, mano. Porque às vezes eu não sei quem que eu vou puxar, né? O lance é eu puxar a galera mais no escondido, sabe? Aí dá pra fazer um negócio interessante. Dá pra deixar escondidinho lá. Por exemplo. Aqui, ó. Vamos ver se vai? Vou tentar, hein. Meu Deus. É, o marrom aí puxou. Pode botar no marrom. Pode botar no marrom. Marrom puxou e eu tava... E eu tava de abelhinha. Pode botar no marrom aí que... Que é. Esse daí tomou um susto na hora, tá? Esse daí deve ter tomado um susto. Ih, já foi. Mano, e agora? É 10 segundos pra... É 10 segundos. 4, 3, 2... É só botar o reator e torcer, gente. Torcer. Não vai dar pra invocar ninguém. Opa. 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 Vamos ganhar aqui no reator. Mano. Mano. Ou era reator ou era no kill, mano. Caramba, ô. Isso daqui foi da hora, cara. Esta partida aqui foi da hora, mano. A galera ficou confusa. Confusa. Gente, deixa nos comentários pra mim. Quero saber se nesse modo que eu tô jogando funciona os níveis que a gente upa ali das funções. Quero saber disso aí, porque particularmente ali, pelo menos, eu não sinto muita diferença. Talvez funcione apenas nas ranqueadas, tá? Gostei muito dessa partida, mano. Gostei muito. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe lá aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero que você tenha a próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.